A pintura, ela é mesmo uma técnica que transforma a pessoa. Não transforma só a peça que você vai fazer. Não transforma só a toalha. Eu sempre falo assim, olha, antes era uma toalha, agora é uma obra de arte. Antes era um sabonete, agora é uma obra de arte. Agora está recheado de amor, agora está recheado de carinho. A pintura faz isso. A pintura faz bem para quem pinta, para quem vê e para quem compra e para quem ganha. Ela faz bem para todas as pessoas.